bom dia meus amores iniciando aqui mais um vídeo para o canal né e para vocês é esse vídeo de hoje eu vou mostrar organizando meu quintal que tá uma bagunça cheio de entulhos eu vou carregar esses entulhos é coisa de tijolo é pedacinhos de tijolo vou fazer uma geralzinha vou limpar tá cheio de mato aí eu limpo com a mão arrancando com a mão por causa que com a enxada escavaca demais e eu não gosto porque quando eu vou varrer fica cheio de terra arrastando muita terra aí eu vou dar uma limpadinha vou organizar o meu quintal por dentro do muro né onde tá levantadas as paredes por fora já tá mais ou menos limpo só falta dar uma varredinha porque cai folha de um cajueiro aqui aí só vai ser isso mesmo vocês vão me acompanhar eu vou mostrar para vocês como é que tá e vou dar uma geralzinha vamos ver como é que vai ficar né eu sei que vai ser pesado porque não sei como é que vai ser na verdade né mas eu vou tentar dar uma geral aqui no meu quintal para vocês e vocês vão me acompanhar espero que vocês gostem e já adianta aí se inscreva no meu canal quem ainda não é tá inscrito quem é novo por aqui se inscreva ativa o sininho de notificação para tá recebendo as notificações de meus vídeos né para vocês não perder nenhum quando eu postar e já deixa aquele like comentem compartilhe se vocês gostarem né para me ajudar e muito obrigado todos que estão trabalhando comigo me acompanhando é durante esse período acho que já são oito meses de canal né é tá um pouco difícil de de adquirir inscrito mas é assim mesmo é um pouco que eu tenho agradeço muito a deus eu eu sou muito muito fiel a deus assim tudo que eu falo é é nossa senhora vai me ajudar é Deus vai me ajudar essas coisas assim porque eu sou muito fiel a deus e eu e eu creio que deus vai me ajudar e e o pessoal vai gostar dos meus vídeos e vão chegar mais inscritos e vão assistir meus vídeos vou adquirir as minhas orinhas e pelo menos os meus inscritos já fico muito satisfeita e agradeço a todos que estão comigo né nessa jornada desse sonho que é é poder monetizar meu canal de abrir esse canal de poder monetizar é e é isso aí vou deixar de falação quando eu começo gravar já começa a falar já me empolgo de falar e é isso aí vou deixar de enrolação de falação né e vamos para o vídeo roda a vinheta e aí o o o o o o o o Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal